Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Giva na Cozinha. Se você ainda não me conhece e está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Givaldo e é um prazer enorme ter você aqui comigo. E para quem assistiu o vídeo anterior, o vídeo onde eu mostrei minha plantaçãozinha de tomate cereja, vocês lembram que eu colhi algumas pimentas e falei que ia fazer uma receita com elas. Pois é, elas estão aqui, ó, nossas pimentinhas, olha aqui, e hoje nós vamos fazer a receita prometida, tá bom? Então já vai deixando aquele like e se ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e agora vamos embora para o vídeo. Para essa receita, nós também vamos utilizar uma manga, tá certo gente? Essa manga aqui, ela é triturada, não é passada no liquidificador não, tá? Você passa ela no triturador. Vamos utilizar também uma xícara de açúcar. Aqui eu tenho uma colher das de chá de gelatina de manga, um dente de alho e uma xícara de água. E um pouquinho de sal, aqui mais ou menos meia colherzinha das de chá, tá certo? Esses são os ingredientes para a nossa receitinha de hoje. Eu vou deixar tudo especificado aqui na descrição, depois você dá uma passadinha lá e confere. Vamos começar ali cascando o alho. Tirar aqui essa ponta. Esmagar ele aqui. Assim. Pronto. Agora é só tirar a casca, né? Prontinho, tirou a casca. A gente coloca aqui no triturador. A pimenta, nós vamos usar apenas essas três. Nós vamos tirar as sementes. Agora, se você quiser a geleia mais picante, aí você deixa ela com semente, tá? Mas eu prefiro retirar, porque senão fica muito ardida. Vamos lá. A gente começa aqui, ó. Tirando o cabinho. Retirou o cabinho. Você vai abrir a pimenta. E vai retirar a semente. Prontinho, aqui, ó. Aqui estão nossas pimentas. Mas, se você feito eu não uso a luva, ao manusear as pimentas, depois, você vai e lava a mão com álcool. Porque o álcool, ele vai retirar aquele, o ardor da pimenta da sua mão, tá? É a única coisa que tira o ardor da pimenta da mão é o álcool. Não adianta lavar com sabão, lavar com detergente, nada. Passe lá o álcool na mão, que com certeza vai sair o ardor, tá bom? Vamos colocar aqui a nossa pimenta agora. Prontinho. E vamos triturar. Aqui está a nossa pimenta depois de triturada. Agora vamos lá pro fogão, pra dar sequência à receita. Já coloquei a manga aqui na panela. Vamos colocar agora o restante dos ingredientes. Vamos colocar o açúcar. A água. A pimenta. E o alho triturado. A gelatina de manga. A gelatina, pessoal, é o seguinte. Você coloca do sabor que for a fruta, tá? Se for de abacaxi, coloca de abacaxi. Se for de manga, coloca de manga. Se for de morango, coloca de morango. E vamos dar uma misturada nisso aqui. Muito simples de fazer essa geleia, gente. Muito simples mesmo. Agora aqui é só deixar dar o ponto, tá? Deixar dar o ponto não, porque ainda falta o sal. Já ia esquecendo de colocar o sal. Olha só. Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar aquele like. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E aqui está a nossa geleia pronta. Olha só, gente. Olha só como é que fica. Tá vendo? Fica bem grossinho. Olha. Fogo desligado. Ela vai esfriar um pouco. Depois que ela esfriar, ela ainda vai ficar mais grossinha ainda. Olha só, pessoal. É uma delícia essa geleia. Maravilha. Vou deixar esfriar. Vou colocar em um recipiente. E já volto para mostrar para vocês. E aqui está, pessoal, a nossa geleia de manga com pimenta. Olha como ficou bonito. De maravilha. Muito bom. Muito gostoso. Um cheiro delicioso. Tenho certeza que você vai gostar dessa receita. Sabe quanto é que custa 300 gramas dessa mesma geleia aqui no supermercado? Eu vou deixar um videozinho aqui para vocês verem. Tá bom? Como vocês viram, dá para economizar uma graninha fazendo essa geleia em casa. Porque custa caro essa geleia aqui. Então dá para você fazer em casa. É a mesma coisa. Não muda nada, tá? Gostou do video? Deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E não esquece de ativar o sininho de notificações para ficar recebendo as nossas novidades. Gostamos videos sempre na segunda e na quinta-feira às 19h15. Compartilhe aí os nossos videos nas suas redes sociais. Divulgue o nosso trabalho. Ajude o nosso canal a crescer. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo video. Tchau.